...clamando no nome de Jesus, até que ele se achie até mim, se achie até mim, porque uma nova história ele vai trazer na minha vida, vai trazer na minha vida, a minha vida. Mas aí queridos, eu destaca aqui também, no versículo 48, que Bartimeu continuou clamando, clamando por Jesus, mais uma vez ele se dizia, Jesus, filho de Davi, bem misericórdia de mim. Daí Jesus, ouvindo, clamou de Bartimeu, pediu para que a multidão parasse no instante, e Jesus disse, eu acho que alguém, alguém clamou pelo meu nome, alguém clamou pelo meu nome. Eu senti, por fé, que aquele pobre homem que estava sentado a ver no caminho, ele clamou, ele está clamando por mim. Daí Jesus pediu, pediu para que alguém chame esse pobre homem, que é Bartimeu, dizer assim, olha, chama aquele pobre homem, chama aquele pobre homem que clamou, e clamou comigo, para mim, para mim, para mim, o que é que ele tem, o que é que ele tem, a mim dizer. Aqui queridos, no versículo de número 49, quando alguém da multidão chamou Bartimeu, Alguém, alguém, alguém diz para Bartimeu, Bartimeu, seja forte, seja corajoso, tenha de bom ânimo, levante-se. O mestre te chama, olha aí que maravilha, queridos, o maior poder de Deus na vida de Bartimeu. E aqui queridos, eu destaco também, aqui no versículo 50, que Bartimeu, ele lançou fora sua capa, levantou-se de um salto e foi se encontrar com Cristo. Foi aí que Deus, ele mudou a história de Bartimeu, conforme diz aqui no versículo 51, que diz assim, que Bartimeu, ele perguntou, ele perguntou, como não, aliás, que Jesus perguntou a Bartimeu, diante dele, na presença dele, dizendo assim, o que queres que eu te faça a Bartimeu? E sabe o que Bartimeu diz? Senhor, que eu volte a ver, olha aí que bem, Senhoras, né? Daí Jesus, né, que colocou as mãos sobre os olhos de Bartimeu, e sabe o que aconteceu, queridos? Pelo milagre de Deus, Bartimeu, ele tornou-a, diga amém, irmão de Deus. É assim que é o poder de Deus em nossa vida. Bartimeu, ele confiou que Deus, ele mudaria a sua história, ele escreveria uma nova história de bênção para a vida dele. É assim que Deus, ele deseja de cada de nós, para que ele mude a nossa vida, mude o nosso coração, e que nós possamos ter como parte dele, nós possamos, a cada dia, clamar o nome de Cristo, porque só assim, ele há de nos atender a cada momento. Vem, queridos? E aqui eu já destaco, queridos, amigo, cinco pontos importantes para que Deus, ele mude a nossa história a cada dia. Primeiro deles, clame a Deus com fé, e Deus, ele irá ao seu encontro. Talvez eu esteja falando para alguém que está aqui nesta noite, e que deseja clamar a Deus com fé, porque a palavra de Deus nos fala aqui, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Por isso, que Deus deseja de mim e de você, para que nós possamos, a cada dia, clamar a ele com fé, porque só assim, Deus, ele irá ao nosso encontro para nos abençoar com ricas bênçãos dele, sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém, queridos? E aqui o segundo ponto importante, destacando o que nós lemos aqui do nosso texto inicial, que diz assim, peça e persevere pelo seu milagre. Amém. Será que você, nesta noite, você, há um milagre na sua mão de Deus? Será que você, nesta noite, que persevera com fé, os grandes milagres que Deus lhe deseja, para a minha vida e para a sua vida? Portanto, que você, meu querido irmão, que você, meu querido irmã, você possa, a cada dia, perseverar com fé, porque só assim, o seu milagre irá chegar para a sua vida. Amém. Terceiro ponto, aqui dos cinco pontos importantes, para que Deus, ele mude a nossa história. Seja como Martimeu, chame o Espírito Santo de Deus para estar com você em todo o tempo. Aqui, queridos, Deus, ele mudou a história de Martimeu, porque, quando ele estava à pera do caminho, ele clamou pelo nome de Jesus. Por isso, que nós possamos ser com parte mesmo. Nós possamos, a cada dia, pedir para que o Espírito Santo de Deus possa estar com você em todo o tempo, em todos os momentos da nossa vida. Não importa a hora, não importa o momento, seja como for, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre com você em todo o tempo. Amém, amor de Deus? Aqui, o quarto e penúltimo ponto importante. Amém, amor de Deus. Amém, amor de Deus.